Quando ela desce, 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 desce com as amigas Desce, 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 paralisa Desce, 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 acaba com a minha vida Deus me livre, gostei, nem queria, me apaixonei Essa princesa quebra, defesa, ela é como a guia de mar Ateu, traqueza, tomei a cena, olha só o que ela não faz Creco, que delícia, mexendo o bumbum e pinotiza Creco, que delícia Quando ela desce, 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 desce com as amigas Desce, 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 paralisa Desce, 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 desce com as amigas Acaba com a minha vida Que delícia Que delícia Isso aí, Timbake Deus me livre, gostei, nem queria, me apaixonei Essa princesa quebra, defesa, ela é como a guia de mar Ateu, traqueza, tomei a cena, olha só o que ela não faz Creco, que delícia, mexendo o bumbum e pinotiza Creco, que delícia Quando ela desce, 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 desce com as amigas Desce, 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 paralisa Desce, 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 desce com as amigas Acaba com a minha vida Salve, relaciona-se com as amigas Deus me livre, gostei, nem queria, me apaixonei Essa princesa quebra a defesa Ela é com a magia demais Bateu, traqueza, tomei, rasteira Olha só o que ela não faz Crego, que delícia Deixando o bumbum e pinotiza Crego, que delícia Quando ela desce, 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 desce Com as amigas Desce, 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 para a mesa Desce, 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 desce Com as amigas Acaba com a minha vida Que delícia Que delícia Deus me livre, gostei Nem queria, me apaixonei Essa princesa quebra a defesa Ela é com a magia demais Bateu, traqueza, tomei, rasteira Olha só o que ela não faz Crego, que delícia Deixando o bumbum e pinotiza Crego, que delícia Quando ela desce, 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 desce Com as amigas Desce, 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 desce Paranisa Desce, 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 desce Com as amigas Acaba com a minha vida Que delícia Que delícia Desce, 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 desce Que delícia Deus me livre, gostei Nem queria, me apaixonei Essa princesa quebra a defesa Ela é com a magia demais Bateu, traqueza, tomei, rasteira Olha só o que ela não faz Crego, que delícia Deixando o bumbum e pinotiza Crego, que delícia Que delícia Quando ela desce, 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 desce Com as amigas Desce, 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 desce Paranisa Desce, 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 desce Com as amigas Acaba com a minha vida Que delícia É pra jogar com vocês, bebê Isso é hitback Isso é hitback Que delícia Que delícia A minha vida Isso é hitback Deus me livre, gostei Nem queria, me apaixonei Essa princesa quebra a defesa Ela é com a magia demais Bateu, traqueza, tomei, rasteira Olha só o que ela não faz Crego, que delícia Deixando o bumbum e pinotiza Crego, que delícia Quando ela desce, 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 desce Com as amigas Desce, 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 desce Paranisa Desce, 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 desce Com as amigas Acaba com a minha vida Que delícia É pra jogar com vocês, bebê Isso é hitback Isso é hitback Que delícia Isso é hitback Isso é hitback Quebra a defesa Quebra a defesa Ela é com a magia demais Bateu, traqueza Tô meio rasteira Tô meio rasteira Olha só o que ela não faz Crego, que delícia Deixando o bumbum e pinotiza Crego, que delícia Quando ela desce, 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 desce Com as amigas Desce, 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 desce Paranisa Desce, 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 desce Com as amigas Acaba com a minha vida Desce, desce, desce Que delícia É pra jogar com vocês, bebê Isso é hitback Que delícia Isso é hitback Deus me livre Gostei Nem queria Me apaixonei Essa princesa Quebra a defesa Ela é com a magia demais Bateu, traqueza Tô meio rasteira Olha só o que ela não faz Crego, que delícia Deixando o bumbum e pinotiza Crego, que delícia Quando ela desce, 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 desce Com as amigas Desce, 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 desce Paranisa Desce, 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 desce Com as amigas Acaba com a minha vida Que delícia É pra jogar com vocês, bebê É pra jogar com vocês, bebê É pra jogar com as amigas Que delícia Crego, que delícia Quando ela desce, 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 desce Com as amigas Desce, 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 desce Paranisa Desce, 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 desce Com as amigas Acaba com a minha vida